Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Futebol! Futebol! Brigadeiro! Imagina essa pessoa! Cruz credo, me dá dois tapas na cara. E eu volto para a realidade. Já vai começar a confundir as palavras, vai trocar umas palavras com outras. Será que eu vou ver essa pessoa? Ai gente, mas acho chique. Não, mas tá tudo bem também, né? Tô feliz na vida, tá tudo certo. Quanto tempo você vai morar fora? Eu não tive nem como planejar para morar fora. As filmagens começam mês que vem, daqui a meia hora. Dia 9 eu embarco para Atlanta, as filmagens vão... A gente vai filmar em Atlanta e Porto Rico. E aí eu fico quase cinco meses direto filmando. E aí você vai ficar num bate-volta? Não, não pode voltar. Não pode? Não pode voltar, principalmente pela questão do Covid mesmo. Segurança. Por segurança, para não se expor. Mas porque, enfim, é um filme de ação, né? De super-herói. As filmagens são super-intensas. Então, a gente vai ficar direto. Todo mundo, toda a equipe. Você vai ter dublê? Cara, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Mas é... Pelo que eu li no roteiro, acho que todas as cenas dela eu sou capaz de executar. É? Você já leu o roteiro? Já tem em mãos? Já, já, já. E aí? Quando eu terminei de ler, eu gritava tanto. Eu corria em casa, assim, sozinha. De um lado pro outro, no corredor, gritando. Porque é o tipo de roteiro que, assim... Eu nunca li nada igual, né? Aqui no Brasil a gente não faz produções desse tamanho. É... E com tantas sequências de ação. Enfim, tudo isso que a gente vê em filme de super-herói. Assim, eu gritava tanto. E aí a ficha vai caindo. Assim, eu liguei... Eu mandei pra minha empresária uma sequência de palavrões e gritos por escrito. E ela tava numa chamada, ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, calma, eu só li o roteiro. Meu Deus, eu vou fazer um filme de super-herói. Ela, sim, a gente já sabe. Gente, eu não consigo imaginar a sensação. Como é que... Você ficou sabendo que você tinha sido aprovada? Foi naquele vídeo que você postou? Foi. Tá, e quando foi aquele vídeo? Aquele vídeo foi em fevereiro. Eu sou muito ruim de data, então quando eu tô olhando ali, eu tô olhando pra Juliana, que é o meu HD. Oi, Ju. Que também é minha empresária, agente e amiga. É... Eu fiquei sabendo em Nova York alguns dias depois do teste final. São algumas... Alguns dias só? É, alguns dias, assim. A resposta veio... Esse teste, na verdade, ele veio através de um outro teste que eu fiz pra DC também. Também pra Warner Brothers, que também era um filme de super-herói. É... Nesse teste eu cheguei a dividir essa história num podcast, no único podcast que eu já participei. Que foi o Mamilos. Foi o Mamilos. Eu contei essa história. A gente tava falando sobre síndrome da impostora, enfim. E essa foi uma situação que resumia muito o que eu... Falava muito do que eu sentia, assim, a respeito de duvidar da sua capacidade, das suas conquistas, enfim. E daí... É... Esse teste abriu portas pra outros. E aí surgiu esse. Da DC. É... Eu já fazia testes pra... Pra... Pra trabalhos fora do Brasil há alguns anos já. E já venho me preparando pra isso também há bastante tempo. Uhum. E daí surgiu esse teste. É... Daí a gente fez... Foi um processo bem semelhante ao outro. O primeiro tape, né? O primeiro vídeo... O teste que você filma sozinho. E manda. Ah, você grava sozinha e manda. Você grava sozinha. Em casa. É. Normalmente, tape, assim... Acho que até antes de covid já... Acho não. Antes de covid você já fazia, assim, por questões, às vezes, de... Enfim, da distância. Ou então... Normalmente a primeira fase é através de vídeos, assim. É mais prático também, né? É. E aí, na medida que você vai evoluindo, você vai fazendo aí testes presenciais, enfim. O segundo teste, por conta do covid, foi uma reunião com o diretor presente. É... Pra que ele pudesse me direcionar e pedir algumas mudanças. Isso lá em Nova York? Não. Isso... Isso por zoom ainda. O segundo foi por zoom também. Então foi um teste gravado por zoom. Diferente. É estranho demais. Imagina. Fazer olhando pra tela do computador é engraçadíssimo, assim. Sentada, assim, sem ter nenhuma direção de espaço, assim, né? Você tem que estar sentada olhando pra... Eu ficava me vendo na tela, então eu olhava além pra não contracenar comigo mesma. Não, não pode nem usar o corpo, né? Você só pode usar aqui pra cima. Não, assim... Você usa um pouco, assim, e tenta fazer o máximo possível pra que eles vejam o seu potencial e a sua capacidade. Sim. Mas era um teste com o diretor presente pra que ele justamente pudesse ver... Eu acho que... Eu imagino que... O quanto você responde ao direcionamento dele, né? Uhum. É... Que é importante também. E daí, então, eram as mesmas cenas, as mesmas duas cenas. É... Que eu já tinha gravado. Fizemos essas duas cenas com uma... Com produtores, enfim, uma produtora, uma assistente também dando as deixas pra mim. E aí, a terceira... O terceiro... Terceira etapa já foi presencial em Los Angeles. É... Foi tudo muito... Dessa vez foi tudo muito rápido. No outro teste, a gente teve mais tempo. Então, eu tive tempo de surtar, de enlouquecer, de falar que eu não ia fazer coisa nenhuma. De chorar, de me preparar, ligar pras minhas 12 professoras. Falar pra você estudar com todo mundo. Que é onde eu começo. É... E esse foi tudo muito rápido. Chegou, assim, o teste chegou a oportunidade na quinta. Eu tinha até segunda pra enviar. Pensando em fuso também. Então, domingo à noite eu gravei, usei minha irmã pra ler as deixas pra mim. Falei, senta aí e vai lendo. Agora, assim, tenha paciência, porque eu vou gravar 20 vezes cada cena. Fiz as cenas olhando pra minha estante de livros. Na sua casa. Na minha casa. Aí, sei lá, três dias depois, falaram... Amanhã a gente já tem uma reunião... É... O diretor gostaria de ter uma reunião com ela por Zoom. A gente vai gravar as cenas novamente. É... Vai, tadinha, pra fumante. Mentira, ela não é fumante, não, gente. É que ela tá com uma tosse, bichinha. Gente, eu tô com uma tosse, que o negócio tá ruim. Agarrada aqui, ó. Tá. Ai, obrigada. Arrasaram. Você já tá... Verdade, começou, a gente esquece, né? É, eu tô tentando não pensar que tá coçando. Eu tô tentando falar... Tadinha. É uma coceira na garganta sem fim. Será que o chá vai ajudar? Eu acho que dá uma acalmadinha. É, vai devagar. Mas enfim... Ai, fiquei, mamãe. Arrasei. Ele... Aí daí, três dias depois, já veio essa ligação, falando... Olha, amanhã ela pode fazer uma chamada com o diretor. Óbvio que pode, né? Pode. Ela já tá lá. Nem quando eu pudesse, eu faria. Não, pode. E aí, fiz o Zoom. Aí, dias depois, falaram... Bom, a gente precisa que ela venha pra Los Angeles pra fazer o teste de química. Com o ator. Como que é esse teste de química? Então, são... Basicamente, foram as mesmas cenas. Nessa etapa, eles revelaram um pouquinho mais sobre as cenas. Assim, na segunda etapa, o diretor já me deu um contexto maior. Porque você recebe cenas sem contexto algum. Tem que saber muito bem, assim, e a gente vai fazendo mesmo... Mas você sabia pra qual filme era? Não. No primeiro teste, não. Ah, eles não falam. No primeiro, não. Eles não falam. No outro teste, eu não sabia nem o personagem. Eu só fui saber quando divulgaram que a menina foi aprovada. Eu sabia que eu tava no top 2, era eu e ela. E aí, eles falaram, não falaram? Olha, a gente vai seguir por outro caminho. O Covid também atrapalhou. Mas a gente escolheu seguir com a Sasha. Se chama Sasha Kelly, que é incrível. E daí eu soube assim. Só que eu só soube que era pra fazer Supergirl quando ela postou o vídeo. Eu falei, Juliana, a gente tava testando esse tempo inteiro pra fazer sei lá quem e era Supergirl. Que loucura. Então, nesse filme, a gente já tava meio assim, né? A gente já tava meio fanficando. Ah, o que que vai vir, né? Primeiro eu falei, que super-herói que é esse aí? E não falaram. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.